Foi com muitos gols que as Copas Sapiranga e Quarentão de Futebol iniciaram a temporada 2016, no domingo 17 de abril. Foram 27 gols em 7 jogos. Nos confrontos entre os times da Copa Sapiranga, os Santos levaram a melhor. São Francisco e São Mateus venceram suas partidas pela chave A e B, respectivamente, contra Boca Júnior e De Vila. E largaram na frente na tabela de classificação. Nas outras duas disputas da Chaves, as equipes unidos da Vila Irmã, União Operária, Unidos de Sapiranga e Cruzeiro terminaram seus jogos empatados. A próxima rodada da Copa Sapiranga, que está marcada para o dia 24 de abril, terá os seguintes confrontos pela chave A. O De Vila enfrenta a União Operária e o São Francisco pega o nido da Vila Irmã. Na chave B, tem São Mateus contra Cruzeiro e unidos de Sapiranga, encerrando o Boca Júnior. Já na Copa Quarentão de Futebol, duas goleadas marcaram a abertura. Chegambá e Cruzeiro aplicaram o chamado Quartilho nos jogos contra o Santa Fé e o São Francisco, com vantagem para o Cruzeiro, que não sofreu gol no seu confronto. Já Boca Júnior e São Mateus não saíram do empate. Para a rodada do próximo domingo, também dia 24, todas as equipes jogam pela manhã, no mesmo horário, às 9h30.